Olá, boa tarde. Corretor Valdir Cipriano mostrando pra vocês mais um apartamento de quatro suítes, pé na areia, que entra agora pra locação, pra temporada. Esse barulho aí. Barulho danado aquele cara lá fazendo, cortando grama. Tá ali mais ferido que pinto no lixo. Então aqui, ó, o acesso pra praia. Sai do prédio aqui, ó. Só sair ali, pegar aquele caminhozinho ali, pronto, tá ali na praia. Então, são três suítes, mais suítes empregadas. Olha o tamanho dessa sala. Dois ventiladores de teto. Uma sala super, super ampla. Mostra aqui a cozinha. Ali a entrada de serviço. A geladeira é grande, fogão de seis bocas, bastante armários. E aqui já a área de serviço. Máquina de lavar, armários, varal, tanque. E aqui a entrada pra o dormitório reversível. Aqui fica um lavabo. Aqui fica um lavabo. Ainda tem um lavabo, totalizando cinco banheiros. Aqui abre a porta pra o espaço dos quartos. Então nós temos um quarto de solteiro. Duas camas de solteiro. Uma suíte, aliás. Ali tem uma suíte com cama de casal e mais um colchão de solteiro embaixo. E aqui tem uma terceira suíte com uma cama de casal e uma cama de solteiro em cima. Então dorme aqui três aqui, três ali, dois ali. Por enquanto oito. E aqui tem a suíte reversível de solteiro. Então, nove pessoas. Banheirinho ali. Tem armários. Agora eu vou mostrar isso aqui. Armário aqui também. Banheiro. Banheiro. Chuleiro com ducha. Aqui é a cama de casal. E ali em cima de solteiro. Ventilador de teto. Então tem dois dormitórios. Então, para essa sacada. E esse terceiro aqui. Olha a quantidade de armários que tem. Aqui é o banheiro. Tem vaso, bidê. E tem uma banheira aqui. E esse aqui é de dois dormitórios. De, olha, dois camas aliás. Mesma coisa. Todos tem chuveiro e ducha de gênero. E aqui é essa bela vista para o mar. Tanto faz ver da varanda como da sala. Fica mostrado assim. Mais um apartamento. Que vai entrar no cantinho-da-praia.com.br Código 161-13-062. Maiores informações aqui embaixo. Você vê pelo WhatsApp. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.